Aleluia! 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 Pois eu sou o homem do mundo, que nos disse, Senhor, Senhor, aleluia, que me segue, aleluia, vai para a vida, meu futuro. Aleluia! 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 Aleluia O Filho de Timelo, Bartimelo, cedo e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando o viu, disse que Jesus, um Nazareno, estava passando, começou a cantar, Jesus, Filho de Davi, tem piedade em mim. Muitos o arrepentían para desigualizar, mas Ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade em mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o, eles o chamar e disse, Corazio, levanta, Jesus te chama. O servo, jogou uma mão, deu um pulo e foi a Jesus. Então Jesus lhe perguntou, que queres, que eu te faça? O servo respondeu, mestre, que eu vejo. Jesus disse, vai, tua fé te cloro. No mesmo instante, Ele recuperou a vista. Zegia a Jesus pelo caminho. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Obrigado.